Fala galera, bem-vinda ao nosso canal Bomba no Fluminense, segundo o jornalista André Hernan. Fred se aposentou, né? Ele não tá convivendo muito bem com as lesões, agora com problema na vista e Fred não vai vestir mais a camisa do Fluminense e eu acho até algo bem pensado. Não só pelos problemas dele físicos, mas ele já não acompanha mais o ritmo do futebol brasileiro. Ele tá muito... é jogo quarta, é jogo domingo, terça, segunda, é jogo todo dia. E o Fred já não tá mais aguentando, já não tá conseguindo acompanhar, ele já tinha falado isso em uma entrevista coletiva e Fred, se realmente ele confirmar, foi muito ídolo no Fluminense, fez muita coisa pelo Fluminense, mas é a hora de parar porque o nível do futebol brasileiro te suga muito. Eu vi o Ronaldinho Gaúcho jogar no Fluminense, mas devido ao extracampo, devido a não se dedicar muito na parte física, não conseguir render. Então é o Ronaldinho Gaúcho. O Fred também é um cara nove, excepcional, acima da média, mas se o corpo já não tá mais respondendo, é melhor parar. E segundo o André Hernan, esse anúncio deve sair em breve, Fred não vestirá mais a camisa e abrirá espaço pra folha salarial do Fluminense pra ir no mercado. O Fluminense vai no mercado, no mercado a partir de julho e a gente vai trazer todas as negociações aqui. Se tiver alguma situação já encaminhada, a gente vai trazer pra vocês porque é a prioridade de deixar vocês bem informados. Deixem nos comentários o que vocês acharam disso, mas não deixem de se inscrever no canal porque a sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeos, pra gente trazer mais conteúdo e deixar vocês informados de tudo que acontece no futebol brasileiro. Um beijo a todos. Fred irá fazer falta? Deixem nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal porque a sua inscrição é fundamental. Valeu, uma ótima terça-feira. Quinta-feira um super pré-jogo de Oriente, Pretoria do Fluminense. A espera do milagre, mas estamos aí. Valeu, um abraço, estamos juntos. Fui!